Esse é o seu Luiz Carlos. Ele tem bastante dificuldade de locomoção e demorava para conseguir atravessar a passarela da avenida Inês Garcia, em Benfica. Quem gravou o vídeo foi o João Gonçalves, mas pode chamar de João Inventor. A cena motivou o aposentado de 72 anos a agir. Quando eu vi aquele homem custando a subir, achar a posição para o pé lá no degrau, que é muito alto, um só, um degrau só, é muito alto. Eu atravessei e fiquei lá esperando ele ver se precisava de ajuda, mas fiquei marcando. Aí deu oito minutos para ele vazar do outro lado. Aí aquilo ali me doeu o coração. E doeu o coração. Quando dói o coração, já sei que Deus está pedindo para mim resolver esse problema, para me ajudar. Para melhorar a situação, o João fez rampas e degraus na ponte em cima do córrego da avenida. A intervenção acabou beneficiando todo mundo que passa pelo local. Me facilitou muito, estava precisando mesmo. Para a gente chegar até na clínica para fazer a fisioterapia, o tratamento. Isso foi ótimo, melhorou demais para a gente, que tem problema. Carrinho de neném, bicicleta e lá para o pedestre. Ficou bem melhor. E é impressionante como que ele está fazendo bem para a gente. Eu tenho um sogro que é cadeirante, que tem dificuldade para andar. A gente vê isso, a gente fica emocionado, porque os órgãos públicos que se deviam fazer não tomam iniciativa. E esse senhor, sem querer nenhuma remuneração, fez essa coisa importante para a gente. Antes de se aposentar, o inventor era motorista de ônibus. Foi com curiosidade que aprendeu a trabalhar com massa. A minha família tudo dependia. Da gente ver os outros fazerem, acaba a gente aprendendo um tiquinho. Essas intervenções não são as primeiras feitas pelo João Inventor. Quando ele trabalhava como motorista de ônibus, na década de 80, ele já dava a sua contribuição com melhorias na sinalização. Eu em 1934, eu roçava a placa que estava encoberta. Santa Rita de Caratinha, quando eu fui para lá, tinha uma carreta selada. A carreta passou nesse quebra-mola, que eles fazem o quebra-mola, e não pinta na hora, eles deixam para pintar, daí três dias. Aí a carreta passou lá e selou, ficou toda torta para baixo assim. Aquilo me dói. Deixei umas marcas lá, amarelas, do modo que já ajudava. Todo o material é carregado no carro ano 77. E essa Brasília funciona de verdade. Aquela lá a gente fica com o pé atrás. Fica com o pé atrás, que não vê nada de bom acontecer. Agora essa resolve. E essa, xispa mesmo. Ainda tem o motor, isso aqui é copa criada. Ainda tem o motor, isso aqui é copa criada.